O que dá maior perda hoje nas lojas, por exemplo, na parte de... A mercearia, 50% da venda normalmente da loja, 50% da venda é perecível. Na mercearia, 70% dos problemas são validade. 70% da perda é validade. Então, a gente brinca na consultoria que a gente fala assim, quick wins, que são os ganhos rápidos. Então, como implementar um ganho rápido no supermercado? Implementa o controle de validade. Já dá um resultado do caramba para prevenção de perda. E como é que é o controle de validade? É simples, formuláriozinho, anotando os produtos que têm menos de 30 dias para vencer. E aí, o gerente todo dia vai olhar os produtos que têm menos de 30 dias para vencer em todos os setores e ele toma uma ação ou não, de rebaixa de preço, de botar numa ponta, de dar um destaque para aquele produto, de botar um splash naquele produto. Então, o splash é aquela... Bombinha, tipo uma explosão. Aquele mini cart, né? É, que destaca o produto. Então, uma das ações é controlar a validade. Como controlar a validade? Tem várias ações de controle de validade, mas eu estou dizendo uma simples, o cara implementa amanhã. Formuláriozinho, anotando qual o nome do produto, qual a quantidade desses que têm, qual a data de validade que está para vencer. Porque o supermercado precisa controlar os produtos primeiro que vencem e não os primeiros que chegam. Não é Pepsi, né? Que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. É PVPS. É o primeiro que vence, é o primeiro que sai. Então, você sempre tem que estar olhando o vencimento. Porque em supermercado acontece de eu ter um produto que está na minha prateleira e chegar a outro com a validade menor. E aí eu tenho que substituir o produto que está hoje pelo que está com a validade menor para não deixar vencer. E deixar vencer em supermercado é muito fácil, né? Se a gente quiser, quer pegar produto vencido no supermercado, vai no laticínio e vai na padaria. Você normalmente, você vai achar produto vencido lá. Ou vai no processado do hortifruti, você também acha. Produto vencido fácil lá, né? Vocês mesmos já aconteceram de comprar, a gente estava testando na época lá do Emporio os sucos. E, por exemplo, suco de manga não dá mais de um dia. Se deixar mais de um dia, dá problema. Com três dias, ele explode. Ele fermenta e explode. Explode a garrafa. Explode a garrafa. Caraca. Foi. Mas a gente descobriu isso vivenciando. Por quê? Porque o nosso suco é suco de manga, manga pura. Não tem nada para segurar esse período de validade. Nem água. Porque não tem adição de água. Então explode. É brabo. Doideira, né? Eles agora estão botando 20% de água no suco. Mas mesmo assim, ele estraga muito rápido. Então você tem que acompanhar isso para não ter problema, não ter processo, não ter nada disso. A carne, a mesma coisa. Os produtos perecíveis para se acompanhar a validade. Mas na mercearia, o maior perda que tem é por validade. Então se eu passar a controlar a validade e tomar ação em cima de validade, a perda vai lá embaixo. Quando que você pode implementar? Amanhã. Assiste o podcast, Rosadas Cash. Amanhã, coloque em prática. E ele começa por qual setor? Para ele, da mercearia? Qual setor ele começa ali? O da mercearia é o mais fácil, não é? É o mais fácil. É. É o mais fácil. É o mais fácil. Eu começo a... Olha só. Todos os setores que você for, tem produtos que giram menos. Então se você for em todos os produtos que giram menos, dá. Só que como a gente faz, né? O repositor, ele tem que botar a mercadoria na prateleira. Então ele é responsável pela validade daqueles produtos. Então você bota ele como responsável. Ou bota, se você já tiver uma empresa um pouco maior, se tiver um chefe de sessão, aí é o chefe de sessão que vai acompanhar a validade. E ele faz isso o quê? Todo dia ele dá uma olhada e vê, opa, tem cinco itens aqui que estão com validade para tal. Aí ele anota. Muitas lojas deixam atrás da ponta de gôndola um acrílico onde você coloca ali o controle de validade. Então ele não leva isso nem para lugar nenhum. Fica ali na sessão dele. Então ele vai repor e na sessão tem lá, ele tira e anota os produtos que estão para vencer. Aí esses produtos que ele anotou vai para frente de loja e aí lá tem que ter uma assinatura dele, do gerente, do cara do CPD. Tem que ter tudo para as pessoas que são responsáveis vejam. Então coloca a assinatura. E é um papel por dia. Ah, mas é muito papel. É, é muito papel. É um papel por dia para cada setor. Por quê? Porque aí o cara vai lá e ele anota, o papel sai e vai para algum lugar para alguém tomar alguma ação com relação àquilo ali. E, gente, olha só. Hoje com o sistema, com o controle de validade para o RFID, que depois eu falo que é um tipo de etiqueta eletrônica e tal, mesmo assim, os grandes players do mercado tem controle de validade manual sendo feito todo dia. Se você chegar nas lojas na parte da tarde, você vai ver funcionário com pranchetinha anotando validade de produto. Por quê? Porque não se confia.